Bom dia, galera! Já deu sete horas da manhã. Acabamos de chegar aqui na Filadélfia. O caminhão está carregado. Vamos fazer entrega hoje e amanhã. Filadélfia, Pensilvânia, Virginia, Washington mesmo. Washington, Maryland. Acompanha-nos aí. Nós vamos descarregar pra caramba hoje. Hoje e amanhã... Um pouquinho da cidade aqui em Filadélfia. Olha nós lá. Está cedo ainda e então está vazia a cidade. Primeira entrega aí, Padoca. Primeira entrega aqui na Padoca. Essa aqui foi a primeira que nós fizemos aquele dia também, né? Aí depois tem a outra ali do lado, né? É, saindo aqui nós vamos ali e puxando. Ah, é legal, rapaz. A nossa vaga aqui. O lugar vai funcionar. Ó, aqui tem o cantinho brasileiro ali, ó. A gente só entrega pra padarias e mercados brasileiros, cara. Vem tudo importado aí do Brasil. A gente entrega tudo pros brasileiros aqui. Acompanha-nos aí que vai ser massa, hein? Já voltamos aí. Olha as mercadorias, ó. Lá atrás estão os congelados. Pô, vai ficar ruim aí de toda hora ter que ficar... Tirando essa parede aí. Uma parede removível, aquele lado ali, ó. Onde fica os congelados. Tá congelado mesmo, né? Pensa num frio, ó. Fumaça gelada aqui, ó. Frio da bexiga aqui dentro. Aqui é os pedidos, ó. 44,86. Aqui é tudo de um cliente. Aqui é um 44,94. Só de uma... Só uma caixinha. Cada palha... Nossa Senhora! Olha! Esse branco aqui é gelo, cara, ó. Esqueci pra pegar a luz. Meu caneco! Opa, a transferida aí pra cá é mó ruim mesmo, hein? Pô, se tivesse o da porta do lado ali ia ser melhor. Já jogava direto pra fora. Tem marcadoria pra nós entregar que você não tá entendendo, viu? É isso aí, galera, ó. Não é fácil, não. Acordar às duas da manhã, sair às três. Pegar a freu aqui, ó. O gelo da bexiga, cara. Nossa Senhora! Já voltamos aí. Ó, já entregamos aqui na padoca. Já peguei aquele sucão de caju. Cara, pensa no tanto de brasileiro que tem aqui. Vamos tentar mostrar um pouquinho aqui. Bora! Tudo brasileiro. Vai ter rodeio aqui, ó. Filadélfia. Olha só. O local. Aqui na E-Air Avenida Filadélfia. Calcinha preta, não sei mais quem. Ó. Pensa que aqui não tem. Aqui só tem mineiro nessa cidade aqui. Bora, Clebão. Olha o carrinho ali, ó. Não pegou um suco lá? Pega um suco lá. Pegou? Peguei, hein? Suquinho de caju, né? Pegado, né? Segura aqui. Tá filmando. Tá filmando. Fazer mais uma entrega. Segunda do dia. Ao Jumbo. Brazilian Products. Ó, aqui a gente baixa... Cadê o negócio aqui? Vamos ver. Não tá vindo. Tem que baixar aqui, né? Isso aqui não tá aqui nos... Olha lá, passando ônibus escolar. Eu morria de vontade de ver esses ônibus escolar, cara. Vamos ver se ele ligou aqui. Aí, agora ligou. Era top demais ver aqueles ônibus escolar no filme. Hoje eu vejo os ônibus... Vai, desce, filha da mãe. Aí. Aqui, ó. A gente abre a prancha aqui, ó. Abrimos aqui a parada. Já era. Vamos subir agora, ó. Vai. Subiu. Aí. Qual que é o código aí? 44 56. 44 56. Caiu toda essa parede. As casinhas aí da Filadélfia, ó. Filadélfia é bom. É bonito demais, hein, cara? Vamos estampar lá, ó. As casinhas, show de bola. Aqui já tem grade. Algumas tem grade. Outras não tem grade. Aqui também tem grade. Estados Unidos inteiro é bem arvorizado. Bastante árvores, cara. Ali, ó. O parquinho das crianças fica na rua, aí, ó. Ninguém leva nada. Ninguém pega nada de ninguém. Aqui também. Né, Cleber? Aham. Tranquilo. Olha essas casas aqui lindas. Olha as francesas aqui. Lindo demais. Olha aqui. E olha que Filadélfia tem a fama de ser famoso, né? Filadélfia? Filadélfia. Que lindo. É maravilhoso. O texto seco todo aqui. É. Aqui já tem bastante casas com cerca aí, né? Lá no nosso bairro não tem nenhuma cerca, cara. A cidade onde que a gente mora. Avenida Loreto. Essa é a Filadélfia. Já tem mais tijolos as casas também, né? As nossas lá no nosso bairro lá, na nossa cidade lá. Tudo mais... Mais madeira, né? Ó, madeira na parte de cima e tijolo na parte de baixo. Aquela dali toda de tijolo, ó. Vai pegar todas essas árvores aí, não vai não? Não vai não. Não vai não. Só os galetes aqui. Filadélfia. Daqui a pouco a gente chega em Washington. Estamos na cidade de Deurã. As casinhas aí, ó. Deurã já é mais... Deurã já é bonita, hein? Coisa linda, ó. Não vai não. Também as casas de filme mesmo, ó. Bastante grama, bastante árvores... Muito verde Muito verde Muita caminhonete Olha essa daqui que legal Show Olha os gramado como é que é Muito lindo Na câmera aqui fica muito verdinho O gramado, coisa mais linda Os carros tudo pra Fora Nenhum portão Nada Olha Já passamos Pela Filadélfia Hoje cedo Agora estamos aqui em Deurã Hector Sai Carro dos bombeiros O que aconteceu aí Aconteceu alguma coisa aí Acontece algum acidente Vem polícia Vem ambulância Vem bombeiro Nem precisa dos bombeiros Eles moram Quantos carros de polícia Um, dois, três e um bombeiro Uma caminhonete de bombeiro E mais um caminhão Desde aqui eles falaram Que quando chega a conta pra pagar Eles Vem alta Porque eles dizem que Teve que se locomover Um monte de gente Pra vir atender a ocorrência Aí a conta do cara Vem alta pra caramba Que não foi nada de graça É E nem foi nada demais Estrada de cima Vem as casas Ó pra trás Aqui é uma área Já com bastante fazenda Tudo plantação Mais plantação Já tá sem plantação Isso aí Interior Estados Unidos Show de bom As casinhas Mais simples aqui já Acha que não tem nada Atrás desses matos aí Às vezes tá cheio de casa aí, né Parece que é só mato, cara Mas não é nada Atrás dos matos aí Tem cidade pra caramba É casa pra tudo que é lado É uma cidade A gente só acha que não tem nada Que é só mato Olhando assim parece que é só mato Ó, que vista aí Well Welcome Um pouquinho dos Estados Unidos Pra vocês aí Mas por que ficar Confesso Não andar Não fazer nada Interiorzinho Interiorzinho Deve ser um hotel Olha as casinhas lá no meio dos patórios Essa estradinha aqui é bonitinha pra caramba Mas ele não faz sentido Ele não tá sentindo dor Mas eles acham que ele tem machucamento Acha? O garçom de agranado vai falar que acha Ele tem que dar certeza Estados Unidos Estamos realizando nosso sonho Então tem que esperar três, quatro dias Pra ver se o remédio vai Fazer o que tem que fazer, né Empresas lá, ó Você parou de andar com ele Ela adoeceu Você tava andando com ele As fábricas, ó Ele tava Que legal Isso aí, Clebão 7h55 da noite, véi, ó Estamos aqui, ó Vamos fazer a Brasil É não Two Brothers Brasil to go é a outra O Yumi não tem? O Yumi não tem Olha só Que lugar lindo Ó E ó Pega o Tesla ali, ó Tem de Tesla aqui, cara Esses Mini SUV da Tesla Tem bastante aqui Ó, um golfão lá também Lindo demais, cara Aqui é um Um mercadinho Padaria Brasileiro também Olha só Que visão mais linda Caramba Olha só Vamos ver Tirar umas fotos aqui Assim, ó Os Estados Unidos A estrutura deles São muito lindas, cara Tudo o que eles fazem Parece castelo Parece Aquilo ali é um posto de gasolina Pra ter uma ideia O cara tá abastecendo ali Que doideira, velho Lindo demais Bora entregar Nem precisa de carrinho Só dois A gente pega na mão Pode deixar que eu levo As duas Ó, tem até essa aí Aí, ó Bora Clebão Isso aí, rapaziada América é isso, ó Saímos duas da manhã Estamos até agora Na rua entregando Viajamos pra caramba Bora lá Deixa eu ir lá e falar Fizemos a última entrega Do dia Caminhãozão De boa Aqui, ó Infiniti Infinitos Pizzaria Vamos comer uma pizza agora, né Que nós também merece Comer uma pizza Bora, Clebão Tranca lá Ei, tranca lá o meu lado lá Tem que trancar o meu lado lá Tem que trancar o meu lado lá Vamos comer uma pizzazinha agora Vamos ver como é que é essa pizza americana Semana retrasada Nós somos numa lá Mexicana Que eu não gostei nada Mas, né Estamos na América Tem que comer a coisa que eles fazem É difícil achar a pizzaria brasileira aqui Então Vamos nessa daqui Os caras ali Disseram que é muito boa Nós acabamos de entregar ali No mercado de ali de cima Agora O cara já está até fechando Fecha nove horas Já era O cara até recolheu a placa lá Acho que já foi A pizzaria estava fechada Aí já viemos pra outro lugar aqui Estamos numa cidadezinha bem pequenininha Coisa mais linda, cara Aí fui numa Um restaurante mexicano ali Pegamos uma comida americana México Tomara que não Não esteja já Muy picante Porque México Olha o barzinho que da hora Show de bola Esse cara tomando uma Olha a cidadezinha Que linda Toda enfeitadinha Bonita demais Não sei o nome dessa cidade Mas curti pra caramba Loja de sofá De imóveis Caminhonete Tonazul Dakota Tem um hotel aqui na frente Acho que nós vamos ficar nesse hotel aqui Só estamos vendo O lugar pra nós Parar o caminhão Tá difícil Aí Mas isso aí Cidadezinha bem pequenininha Americana Espanhola Tem muito hispano Muito México Aqui é o estacionamento do hotel Mas aqui tem que pagar E o caminhão Não vai caber aqui Aí vamos ver lá Se ele conseguiu estacionar direitinho O caminhão tá ali na frente Aí vai ficar assim mesmo Ó o Clebão já tá aqui Conseguiste? Sexta-feira Dormimos no hotel Estamos chegando aqui Colômbia e Washington Estamos chegando aqui na próxima entrega Primeira entrega da sexta-feira O negócio é doido O motorista ali Parou pra Pra dar um cochilo Porque tava embaçado Não é fácil não Não é fácil Mas é isso aí As pistas Três pistas Olha esse caminhão aqui Olha que doideira Esse é o esperador de moço Que massa Frederic Isso aí galera Aqui não para A gente não para E é pista pra tudo que é lá De uma paesqueira De uma direita Olha Legona Que da hora Véi Bichinho é brava Mas é onde a gente vai Deve tomar de casa A carretona Ai ai Essa é a estrada Dos Estados Unidos Agora ficou duas pistas Só Uma outra cidadinha A voz tá rouca ainda Acabei de acordar Cedo demais Cedo e pouca da manhã Agora Nossa entrega Seria nesse Brasil Gourmet Só que os caras Estão fechados Sei lá Que as que vai A brisa Aqui Nós vamos ir Lá pra Virgínia Agora Vamos tentar Abastecer Aqui Esse negócio Aqui Esse vai lá Vai Esse lado aqui Não tá dando certo Coloca aqui Aí a gente Insere o cartão Aí Tira o cartão Insere o cartão E tira o cartão Vamos esperar Esse cara Da caminhonete Sair Daí vamos tentar Colocar Colocar aqui Cidade de Damasco Seria Damasco Cidadinha bonitinha Bastante fazenda Aqui Céu Vamos tentar Abastecer Aqui Dia tá bonito Começou com o sol Trânsito Trânsito Pra caramba Tá quantas milhares 55 É um carro Que não para mais Construção Construção Tamo indo Lá para Virgínia Agora Não deu bom Aqui Olha aquele carro Ali da Vox Que doido Isso aí Rapaziada Quatro pistas Aqui Show de bola Saiu Saiu na tampa Tanto carro Tanto carro Tanto carro Tanto carro Tanto carro Caras O carro é só Pro hobby mesmo Pela galera que usa aí Mas por dentro do mato Assim você vê Não é tão movimentado Mas tem bastante gente Que gosta de moto Na casa Tem 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 O que é esse prédio aí na frente O Sperling O Sperling O Sperling Sei lá O que é esse O Sperling Vai dar um governo Ainda O Sperling O Sperling Isso aí Um pouco da nossa estrada Para vocês Chegamos numa parte aqui Que tem pista Para tudo que é lado Três pistas ali Quatro Três pistas aqui Três pistas voltando Seis pistas voltando Vou que eu usando lá Deu pra ver Estamos chegando aqui na Virgínia Que louco velho Pista para tudo Que lado E é carro pra caramba Aqui carro é igual mato Não é que é bom É Carro Não tem carro demais Os caras falam aí Que a frota de carro Da Flórida É compatível Com a frota de carro Do Brasil Só da Flórida Só da Flórida Dá pra entender Que aqui pra mim Que aqui pra mim É muito caro É muito caro Mas proteção que eles fazem aí Show de bola As estradas As estradas As estradas Dos Estados Unidos O que que é isso aí na frente aí? Central Park Vedeceu Um monte de lojas Best Buy É, são várias lojas The biggest surprise Estados Unidos, meu povo Foi isso aí Carro em cima Carro em baixo Mais no caminhão Chegamos na Virgínia Esse prédio aí Olha o pãozão Vem aqui Vem rasgando Nossa frente Olha o tanto De viaduto aqui Um aqui Outro em baixo Aqui é do trem Ali divide dois Mas tem viaduto demais Aqui Olha o trenzão Passando aí Cheio de cargas Olha o tanto De viaduto Aqui olha o ponto de ônibus Como é que é Bonitinho O ponto de ônibus É desse lado aqui A gente foi lá na frente Deu a volta E E voltamos Cidadezinha Pacata também Calma Galera Andando de patinete Tentando andar de patinete Olha É nesses negócios amarelos ali Tá fechado senão aí Tá doido Nós paramos ali assim Bem na frente Do mercado Aí ó Não sei Só estacionou Do lado de cabelo É Nós fomos lá Na rua Na de cima Deu uma volta Daí saiu naquele lado ali E já parou bem aqui na frente Já Já vamos parar aqui Do outro lado da rua É pouca coisa Não é pouca coisa nada É bastante coisa Na outra vez Também era bastante coisa Bora aqui abrir o sinal Vai estacionar Aí é o mercadinho Que a gente vai Sweet March A bandeira do Brasil Estados Unidos Show de bola Faz For lá na cima É Faz a volta ali Essa é a Virgínia Outro mercado aí Kate Markets Será que é aqui Fora eles aí Fora que é nóis Olha lá O trenzão ainda Tá passando lá Olha os pretinhos Ah cara E uma parte É simples Mas é limpa né É não Tudo limpinho né Tudo limpinho Isso aqui é Show de bola Aham Nossa O tamanho da escada Pra lá Passeio E aí seria top Top demais Você vê aquela escada Ali correndo Pro outro lado De lá Eu acho que é o centro Aqui onde tá mais Os prédios Aqui é mais Mais um bairro Olha lá Os prédios gigantes Essa é a Virgínia Galera Virgínia Vamos fazer Nossa entrega Tem duas entregas Aqui na Virgínia Só essa daqui né Outra vez também Foi só essa Me agradecendo Bora Vamos voltar pro lado aí Mas duas horas e meia voltando É nóis Duas horas e meia não Nós vamos ter que Vamos fazer A nossa última entrega Como é que é Essa cidade aqui mesmo Aqui É Não olha aí Na nota né Deixa eu ver aqui Na notinha aqui Aqui é Silver Spring Silver Spring Vamos na pizzaria Agora fazer A última entrega Olha que casinha linda Arrumadinha hein Arrumadinha demais Essa daqui hein Bem bonitinha Olha Ó Casinha Top demais hein Caraca Caraca Desde ontem Amanhã né Vamos Ai ai Entende Eu dirigi carro Grande Já Não tem Que nós não dirija Nessa Ó Que que é Esse negócio aí Que bonito Tem cara Hoje tá um dia Top demais Ó Você tá doido Só tem mineiro nos Estados Unidos Cara Não tem um gaúcho aqui 7 gramas Só Dá mineiro Só Eu vi Um paradaense Duas paradaenses Três Paradaense Até os gaúchos daqui Os culitibanos Pô O culitibano precisa não Não precisa Curitiba é a cidade Primeiro fundo Só tem rico lá Naquela cidade né Cidade organizada daquela Nada mas tem uns quebrados lá também Só não morar nas quebradas Olha o pãozão ali Olha aqui Aham Olha o cachorrão aqui Ah o Beethoven É o Beethoven Os cachorrão aqui não responde Não só Os cachorrão só responde É só em inglês que eles entendem Tá todo mundo parado Porque o ônibus escolar Lá na frente Ele abriu Abriu a plaquinha de stop Todo mundo tem que parar Olha a fila aqui Todo mundo para Ninguém passa Eles respeitam demais Os ônibus escolar A hora que ele parar E abrir aquilo ali Qualquer um tem que parar Não importa Top demais Vem largou a criancinha da escola Isso aí galera Um abraço para vocês Vamos se despedindo né Clebão Bora Até o próximo vídeo Nós estamos de volta aí Vamos chegar lá só de madrugada Vamos chegar só de madrugada Em casa Nem vou gravar mais nada Mas também demora Comissão cumprida É Certinho Fizemos tudo Aí ó Fica com essa imagem aí Da Católica Charity Center Tá arranhando Tem que né Tchau Tchau